Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todo o israelita, ele tinha, por graça, já natural em Jerusalém, na região de todo Israel, muitas figueiras, muitos pés de figo e é uma fruta natural de lá. Então, todas as casas, é comum ter figo. Então, nasce no campo. Então, nasce no campo, é uma fruta que ali cresce. E é uma árvore frondosa, porque lá não tem muita árvore. As árvores são muito poucas, então quase não tem árvore. E quem tem uma árvore, um pé de figo, geralmente, as casas eram pequenas, ele sempre parava para descansar debaixo de um pé de figo. Ou fazer as suas orações, as orações comum do dia. Ele entrava debaixo de um pé de figo, e ali para fazer as suas orações, porque o sol é muito quente. Então, também, lá no Livro dos Reis, falava que o homem de Deus esperaria ali, debaixo de uma figueira, a chegada do Messias. O Messias iria vir, e as pessoas iriam encontrar com ele. Iria encontrar com o Messias, nesse local, porque era um lugar que eles realmente paravam para rezar. Então, em oração, no momento de oração, no momento desta graça, aonde ele estava em oração, aonde ele estava com o Espírito, a sua alma buscando a Deus, o Messias iria passar, e iria encontrar com o Salvador. Com aquele que iria restaurar Israel, queria reconduzir novamente o homem a Deus. Então, o israelita estava ali esperando. Então, quando Jesus fala para ele, desta passagem, deste chamamento, aí ele desperta que ali estava o Messias, e que estava passando na vida dele. Por isso, ele vai responder esta graça, vai dizer, Rabi, tu és o Filho de Deus, o Deus de Israel. Porque ele estava esperando, este encontro com o Messias. Esta é uma graça, que nós também deveríamos estar todo dia, querendo encontrar com Jesus. Mergulhar a nossa vida em Cristo, porque ele esperava a restauração da sua vida, a restauração do seu encontro agora com Deus pessoalmente. Então, esta graça que nós viemos cada dia buscar no tempo, este encontro pessoal com Jesus. fazer com que a nossa vida tenha este encontro com Ele. Porque é neste encontro que nós vamos transsegurando. Nós vamos criando uma identidade nova, uma imagem nova, a verdadeira imagem do Filho de Deus, da Filha de Deus. À medida que nós vamos buscando em Deus as graças, nós vamos nos transsegurando. Por isso que nós entramos na fila da comunhão. Para que? Para alimentar do corpo e sangue de Jesus, para tornar o nosso corpo santificado como o dele. Quando nós viemos à igreja, é para nos tornar santos. Para nos libertar daquilo que nos escraviza, o pecado. Nós viemos aqui para tirar de nós as insígnias do mal, que nós já fomos lavados, santificados no batismo. Então, a imagem da santidade, a graça da santidade, já está em nós. Mas, por fraqueza, a gente acaba voltando. Mesmo depois de batizado, muitos de nós deixamos novamente, abraçamos novamente o mal. Fomos permitindo que Ele foi adentrando dentro da nossa vida, e foi corrompendo a nossa imagem, desfigurando a imagem verdadeira nossa. Tem gente que você fala, meu Deus, não conheço mais ela. Não conheço mais ele. Olha, era tão bom. Olha o que virou. Não é assim? Desfigura. Olha aquela pessoa, era tão educada. Olha, mas virou uma pessoa grossa, mal educada. Era tão carinhoso. Agora virou uma pessoa desprezível. Porque nós nos desfiguramos. O mal desfigura a gente. Tem hora que você olha e fala, meu Deus do céu, não está aparecendo gente, não. Está aparecendo um animal. Não é assim que as pessoas falam? Quando você vê duas pessoas brigando, se atracando, se agredindo. Não é assim que você fala, meu Deus, parece que não é gente. Parece que desfigurou. Desfigurou. O demônio desfigura a gente. Porque vai fazendo de nós também a imagem dele. A imagem da desgraça. E se a gente não tiver cuidado, nós desfiguramos a nossa imagem. E é isso que ele quer. Então por isso Deus coloca, coloca a serviço de nós os anjos. Para quê? Porque às vezes sozinho, sem força, a gente não aguenta. Então cada dia, Deus vai fazendo com que nós também invocamos os anjos de Deus. Aqui o profeta Daniel fala das milhares e milhões de anjos que tem a serviço de Deus e que ele coloca a serviço de nós. A carta aos hebreus, 1, 14, vai dizer que Deus coloca os anjos para levar o homem à salvação. Como é importante a gente ter isso? Como é importante a gente invocar? Por isso que quando nós invocamos os anjos, às vezes nós vencemos batalhas que pareciam perdidas, situações que pareciam perdidas. Principalmente a gente que é criança, às vezes a gente tem medo de dormir sozinha, a nossa mãe ia lá, vamos rezar a oração do anjo, vamos rezar a oração do santo anjo. E a minha mãe sempre fazia. À noite, quando chegava às 6 horas, minha mãe reunia todo mundo, vamos rezar a oração do anjo, porque o demônio agora está solto. A gente ia ficar com medo de sair para a rua, porque já tinha um demônio solto. Então, aí minha mãe falava, vamos rezar a oração do anjo. Aí todo mundo até ajoelhava para rezar a oração do anjo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiar, a Pé Divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Agora pode dormir, que o anjo está aí do seu ladinho. Pronto. A gente dormia confiando que o anjo estava lá. E a gente não tinha mais medo, porque naquela época não tinha luz, como tem hoje, não tinha tudo lamparina. Apagou a lamparina, meu amigo, não tem jeito de acender, não. Acabou. Era só a lamparina lá no altinho. A gente nunca ia acender a lamparina. Então, a nossa mãe que tinha que pegar a lamparina no alto para acender. Então, não tinha como acender. Então, todo mundo evocava os anjos de Deus. Nós não temos só os arcanjos, temos outras hierarquias que Deus nos dá. Temos os serafins, que nos ajudam a cantar louvores a Deus. Eles cantam o santo, o santo. E quando Jesus nasceu, os anjos, os serafins, desceram do céu e cantaram para os pastores. Então, temos o serafim que nos ajuda a esta graça, ao amor de Deus, inflama o nosso coração com carinho para que louvemos a Deus. Então, olha, tem os serafins, tem os querubins que nos dão a purificação, que purifica a nossa fé, que não nos deixa conduzir pelo mal. Ele nos defende. Pode ver, quando você vai em um lugar que não é de Deus, parece que tem uma voz que fala, olha, aí não é de Deus, não. Não entra. Você fica temeroso. Temeroso. Porque o anjo fica agarrado, puxando a gente para fora. Para a gente não entrar. Então, nós temos os anjos de Deus que todas as formas nos querem purificar a nossa fé. Temos também os tronos que vão defender, esclarecer os governantes, aqueles que governam o nosso país, os governadores, os deputados, os senadores. Quando não invocam, vira corrupção. Quando está sem anjo lá, meu amigo. Por isso que tiraram todos os símbolos cristãos das repartições públicas. Tiraram os símbolos cristãos, viraram o quê? Aí o demônio entra, né? Faz toda a desgraça acontecer. Então, nós temos aí as dominações que nos ajudam a esclarecer, o esclarecimento para nós. Temos as virtudes que nos dão a pureza. Por isso que quando a gente vai fazer alguma coisa impura, parece que fica aquela coisa acusando a gente, né? Porque os anjos da virtude falam, opa, isso aí não serve para você. Isso não te serve. Sai, tira seus olhos desse lugar. Sai, desgraça. Então, também temos os anjos das virtudes, temos as potestades, que nos ajudam a cumprir os designos de Deus. que nos dão a força para realizar os designos de Deus. Temos os principados que defendem a nossa casa, defendem o nosso estado, defendem o nosso país. São anjos que combatem por nós. Temos anjos da guarda e temos os reclângeles. Então, olha quantas graças Deus nos coloca a serviço de nós. Para quê? Para que a gente seja e viva a nossa salvação. Essa graça que Deus hoje coloca para mim e para você. Para que nós invocamos também, nós sejamos combatentes. Porque nós não deixaremos de ser atacados. Porque Deus expulsou do céu o demônio e seus anjos. Apocalipse 12, versículo 7. Os anjos de Deus, São Miguel, combateu e expulsou. E ele desceu para a terra, cheio de grande ira para perseguir os filhos de Deus. E Deus nos dá a graça de sabermos nos defender em Cristo, no Seu Filho Redentor, com os Seus anjos, com a graça da santidade da Virgem Maria. Nós somos vencedores de todo o mal. Então, vamos pedir essa graça hoje para nós. Fecha os teus olhos por um instantezinho. Talvez a gente tenha combatido sozinho. Mas o Senhor nos envia seus anjos para estar conosco. Nós te pedimos hoje, Senhor, que envia os teus anjos sobre a nossa casa e expulse de lá todo o mal. Tudo aquilo que Satanás, às vezes, tenta colocar dentro da nossa casa, as brigas, as divisões, a falta de oração, a falta de perdão, a falta de reconciliação. Expulse da nossa casa todos aqueles espíritos malignos que andam pelo mundo para perder a razão. Que o Senhor expulse, que São Gabriel, que é o anjo que anuncia as graças de Deus, que vem em nosso socorro. Que São Rafael, que é o anjo da cura, envia a nossa casa também para curar aqueles que precisam ser curados, ser transsegurados, que precisam de uma vida nova. Clamamos a São Miguel, combatente de Deus, que expulse toda a força maligna da nossa casa, da nossa vida e que combate conosco contra as armadilhas do mal que tem afligido a nossa cidade, afligido o nosso país, afligido as nossas casas, afligido as nossas famílias. Nós te clamamos hoje, Senhor, toda esta graça, porque nós queremos ser mais do que vencedores em Ti. E confiamos em Ti, Senhor, toda esta graça, porque o Senhor vem em nosso socorro. Amém? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.